Vasco Ribeiro, atleta do Juventude. Vasco, tal como no ano passado, o Juventude também foi à final dos Sub-14. Este ano não conseguiu vencer. O que é que se passou para vocês não conseguirem renovar o título? A nossa equipe foi fraca, porque o guarda-rede também foi fraco e depois os árbitros ajudaram um pouco de lousado. E depois estavam lá em cima os adeptos e começaram a intimidar os nossos jogadores e os nossos jogadores ficaram com medo. Basicamente foi só isso. E agora para o campo, para os Sub-14 de campo, o que é que vocês vão trabalhar para melhorar? O jogo coletivo e passo em recepção é basicamente só isso. Enfim, um bocadinho a finalização. Obrigado, Vasco.